O rapaz rapaga Pessoal, e vamos lá então nesse dia emocionante Nesse dia, cara, compensador Para aqueles que esperaram por momentos de pura glória e louvor Louvor, né? Exagero Do Bitcoin no mercado, só que não É, mercado parado pra caramba Porque hoje é 4 do 7 Vulgo o dia da independência lá dos Estados Unidos Vulgo o dia que os mercados estadunidenses não funcionam E com isso o mercado global em si não funciona também Porque tirando a China, basicamente todo o resto do mundo depende dos Estados Unidos E aí envolve-se inclusive criptomoedas Conta também como um ativo diretamente influenciado pelo mercado dos Estados Unidos Então é isso Mercado parado, estagnado Vamos ver o que que pode se obter hoje Ou será que é um bom dia pra gente se preparar pra amanhã Logo depois a vinheta vai Antes de qualquer coisa você não vai ser um safadinho Você vai dar seu like já de logo De logo, de início De início, cara Like Aperta o like aí Coisa de 5 segundos Você ajuda o canal Você ajuda a gente Gratuito Não machuca É rápido Você só tem que ganhar com isso, cara A gente ganha Esse momento que o Bitcoin Inclusive deixa eu até botar aqui o Google Trends, né? Mas nesse momento em que o Bitcoin Tá chato, cara O Bitcoin tá sem graça Não custa Você dá uma força pra gente Pra gente continuar aqui Porque a gente vai estar por aqui Quando o Bitcoin voltar a ser legal, cara O Bitcoin voltar a ser legal A gente vai estar por aqui Vou ter certeza Tá bom? Então é isso aí Deixa eu só preparar aqui o território Pronto Galera, antes de qualquer coisa também Dá o like, se inscreva Compartilha esse vídeo Clique no sininho das notificações Também peço pra que você cogite Fazer parte do nosso grupo Free No Telegram E, logicamente, o grupo VIP Que tá por um preço basicamente Simbólico E você recebe sinais Ali que podem dar um lucro Ah, mas Ultimamente o mercado tá chato Difícil de operar Não tá dando lucro nenhum Cara A coisa pode virar do nada A coisa pode virar do nada Vocês sabem disso Então tá aí Vamos lá então Cena interna, né? Aqui, ó Google Trends Tava procurando isso daqui Justamente isso daqui Pesquisa por Bitcoin, cara Ó Termo de pesquisa Bitcoin Vamos colocar Não Nos últimos sete dias Né? Como que foi a pesquisa Pela palavra Bitcoin Nos últimos sete dias? Cara Totalmente morto No fundo do topo Até que do nada Deu um pump, né? Coincidente ou não Este pump Coincide com uma Queda que o Bitcoin fez hoje É... Porque o que acontece Você jogar no Google Trends Tá? Isso daqui é uma forma De pesquisa de sentimento Aliás, eu deveria ter deixado Para o fim do vídeo, né? Mas tudo bem Já tá aqui É uma espécie de pesquisa de sentimento Cara, o que você faz De análise de sentimento Que você faz Mais inversamente Quanto mais o Bitcoin É procurado Pior é Porque aí Significa a sardinha Comprando Bitcoin E baleia vendendo Bitcoin Então a tendência é queda, né? Talvez tenha acontecido Algo do tipo Hoje Pra gente que tem canal Aqui no YouTube E... Vive não, né? Mas a gente tem como hobby Vem aqui informar O que tá acontecendo Com o Bitcoin ou não O pior cenário possível É esse, cara É queda Queda extrema, né? Queda extrema Ninguém se interessa Por Bitcoin Ninguém pesquisa Bitcoin Ninguém vem procurar a gente Aí quando tá aqui Né? Tipo novembro de 2022 mesmo Aí a galera vem Que tem louca Pra ir de conteúdo nosso, né? E a gente falta um dia Do canal Por que que faltou Onde já se viu? Pô, galera Por isso que eu falo Esteja à frente do tempo Tá? Se interessa por Bitcoin Justamente quando Ninguém se interessa Por Bitcoin Porque aí você vai Tá pensando Como o George Soros Da vida Tá bom? O George Soros É um cara que Com certeza Ele se interessou Por Bitcoin Quando ninguém Tava nem aí Por Bitcoin Entendeu? Eu fui lá atrás O Elon Musk Você acha que Ele já não tava Sabendo do Bitcoin Muito antes De ele falar Comprei Bitcoin? Você acha que Ele não vendeu o Bitcoin Muito antes De ele falar Vendi Bitcoin Aí começou Todo esse supermarket Derrubou o Bitcoin? Pelo amor de Deus Vamos pensar então À frente do tempo Tá? E contra A manada Tá bom? E contra As manadas Dona Helena Enchendo meu saco Aqui pra variar Mas tudo bem Dona Helena Deu um brinde Pra mim Olha que legal Mas não vem ao caso Cara PMI industrial Cara 46 Ontem síntese Foi revelado Caiu Hoje Dia da independência Nada demais Amanhã Importantíssimo Atas de reunião Do Fonk Creio que vai ser Uma pegada Mais assim Rock Tá bom? Não vai pegar leve Então talvez A gente tenha um mercado Em queda amanhã Principalmente Principalmente No período da tarde Talvez amanhã Ele suba um pouco Mas a tarde caia Enfim Vai ser um dia Meio complicado Amanhã E depois a gente Vai ter PMI De setor de serviços PMI ISM Não manufaturada Avariação de emprego privado P27 Segunda de emprego Todos os índices Que influenciam Na variação Do mercado estadunidense Por quê? Porque são índices Que mostram Se a economia Está aquecida ainda Ou não E se tiver aquecida Subentende-se Que as pessoas Vão sair gastando Mais do que deveriam E o jeito estatista De você controlar Controlar isso Controlar a inflação É subindo taxa de juros Paciência Paciência Mais importante Do que tudo isso Cara Mais importante Do que tudo isso Está aqui Ganho médio por hora Lá nos Estados Unidos Relatório de emprego Payroll O índice mais importante Do mês Quando a inflação Está controlada Digamos assim Quando ela está descontrolada O índice mais importante São as taxas de juros Do FED E aqui temos A taxa de desemprego Lá nos Estados Unidos Se esses índices Virem acima Do estimado Significa que A economia Segue crescendo O mercado de emprego Segue subindo E muito provavelmente O FED vai querer Barrar na base da porrada Por outro lado Se vir muito abaixo Do estimado Significa que Estamos aí Na beira de uma recessão Então veja O ideal é que Venha dentro do estimado Pouquinho acima Pouquinho abaixo Tá bom Para que o mercado Continue subindo Se vir muito acima A economia está aquecida Vamos carcar Taxa em cima Dessa galera A economia está aquecida Cai tudo Tá bom Ah ó Desemprego está baixo Desemprego Perdão O Payroll Veio abaixo Pou Recessão Ó Taxas de emprego Acima do esperado Pou Recessão Então a gente tem que ficar esperto Com isso O mercado é complicado Vende mais Tchau Se vende menos Tchau também S&P Cara Como é que foi aí O diário Né Do S&P Hoje Porque sim Teve Alguns malucos Que brincaram um pouco Que foi basicamente Ó Neutro O dia inteiro Ficou dentro Desse range Que eu desenhei Por sinal Ontem Né O dia inteiro Dentro Dessa porcaria Que uma palhaçada Perdeu o 3PM 610 Deve muito bem Dar uma leve Corrigida amanhã Pra testar LTA E depois Quem sabe Explode De uma vez De uma vez Para cima É possível Tá Não duvido Nada Em um movimento Bem parecido Com isso daqui Ó Beleza Duvido Nada Agora Se acontecer algo assim Run to the hills Corram para as colinas Tá bom Bitcoin M15 Lateralizou também Tá vendo S&P Não faz nada Bitcoin Não faz nada Bitcoin É tipo aquele marido Pau mandado Tipo eu assim Sabe Que a mulher fala Vamos fazer isso Você faz A mulher fala Não Fazer nada Ficar de boa Você também Fica de boa 90% dos homens São assim Ah Eu sou macho alfa Os que falam Que são macho alfa São os piores Porque eu sou Do tipo que fala Que é macho alfa E olha Olha aí Mas enfim Não vem ao caso Chega de bobeira Daniel Pelo amor de Deus Tá aqui Bitcoin lateralizado Nada de mais Fez aqui Uma espécie De topinho duplo Vamos ver Se ele recupera Essa região E se ele romper De novo 31.700 dólares Eu vejo O Bitcoin É o Bitcoin 32.827 S&P Sigo ainda acreditando No alto do S&P Beleza Acredito Que pode Corrigir E tal Mas eu acho Que o S&P Vem para 14.520 Logo após Tá bom Próximo passo Próximo alvo dele 4.527 Algo em torno Disso daqui Belas No Diário No diário Tem nem que falar Pump Banderola de alta Isso daqui É uma bandeira de alta Tem que tomar cuidado Para não virar uma deriva Mas está difícil Está longe ainda disso Mas provável Mas provável que seja De fato Uma bandeira de alta Então o negócio É um P31.500 Cara Tem alvo Para quem sabe 36.300 Eu acho que ele pega 36.300 O alvo mais imediato Assim é 33.400 Tá bom Se você quiser operar Isso aqui E sair com uma parte Do seu capital Aqui Você sai com 5% De lucro Está excelente Aí você vai subindo Stop É uma forma Interessante De você operar E você gerenciar Seu risco Aqui no gráfico De 4 horas Nós vemos que o Bitcoin Já perdeu uma LTA Que era importante Ela vinha lá de trás Perdeu Lateralizou O ideal seria o que? Ela fazer uma correção Aqui Para dar uma desafogada Para falar Opa Vamos parar um pouco Já subimos Agora a hora de respirar A gente ganha fôlego Para subir de novo Quem sabe Pegar 32.600 É uma possibilidade Com certeza É uma possibilidade Cara Mas por enquanto Está aí O mercado Escorado Aqui numa Triple Emma De 610 Que não deixa Ele vir para baixo Tentou perder Ela aqui Não conseguiu Pode ser Que ele venha Dar uma agulhada De novo Eu acho Que abaixo Dessa Triple Emma Vai ser difícil Ele vir Menos ainda Da Emma 200 períodos Por isso Cara Que cada vez Mais eu acho Difícil A gente acreditar Que ele vai De fato Vir até esse ponto Que eu comentei Que poderia vir Que é 28.700 Se vier Excelente oportunidade De comprar Mas você não deve Contar com isso Não conte com ovo Na galinha Tá bom Mas de leve Cara Pô Seria Fá E as Jules Ele vem pegar 28.700 E se não vir Se não vir Se ele conseguir Romper 38.500 Você compra Simples assim E numa hora Mercado lateralizando Dentro desse range Que eu mencionei Com vocês É um range Que por sinal Ainda está mais poderoso Do que esse próprio Candle Que foi um candle Que eu achei Que fosse Dominar O mercado As posições Do mercado Mas não Está aí Lateral Abaixo Novinho de Chimoco Abaixo De médias Móveis importantes Brigando Aqui para tentar Romper Trip Para uma De 610 Não consegue Tá Complicado Mas vamos ver Se a gente conseguir Vir para cima E perder Superar 38.400 Que beleza Pode ser que a gente Venha Com tudo aí Para cima Cara Sentimento No mercado Sentimento No mercado Olha só Corrigiu O Open Interest Também De certa forma Corrigiu Significa Que as pessoas Não estão lá Muito interessadas Em vender Bitcoin Então Muito provavelmente Significa Que vem para cima Principalmente Quando você Teve um monte De sardinha Abrindo Operação De short Porque está Tentando Porque está Tentando Adivinhar Topo Está tentando Você está Vendo Quando o long Short Ratio Está lá Embaixo E o Open Interest Está caindo Junto Com o price Action Você tem a Certeza Que é sardinha Vendendo Dinheiro De maneira Burra Sardinha Tentando Adivinhar Topo E aí Baleia Vai fazer O que? Vai cravar Um fundo Tá Então Normalmente O que acontece Ah Daniel Você está falando Que está comprado Não Cara Eu não estou Comprado Eu pus Ordem De compra Acima De 31.700 Na Binance Pelo menos No spot Que eu estou Operando spot Não Fui por Futures Eu geralmente Uso Futures Só para short Estou No spot No spot Eu não Não pegou 32.700 Então Ainda Não estou Comprado Em bitcoin Não estou Comprado Se romper 33.700 Estarei Comprado Para ser o que? Uma parte 33.500 Outra parte 34.000 Outra parte 35.000 E vou dividindo Meu capital Saindo aos poucos Tá bom? É isso Está no mais Liquidations A gente teve Muita liquidação De long Hoje Que normalmente Joga o mercado Para o lado oposto Vamos ver Cara Short No bitcoin A gente tem Bastante resistência Aqui né Então até faria sentido No order book A resistência Mais pesada Que a gente vai encontrar Vai ser por volta De 27.150 Que não é tão pesada Assim Tem 15.000 15.000 Ordens de compra De bitcoin E lá em 26.600 Tem 142.000 Vai ser difícil Passar de 26.600 Porém no momento Você vê que o bitcoin Está lateralizado Enquanto ele se mantiver Acima dos 30.000 Dólares De acordo Com o order book Vai ser excelente Por fim O firm grid Index mercado Está em ganância E caiu só Um pouquinho De ontem para hoje Como eu falei ontem Está em ganância O ideal é ele corrigir Um pouco Para perder um pouco Da ganância E voltar a subir Ele corrigiu bem pouco Corrigiu quase nada De ontem para hoje Corrigiu muito pouco Moveu muito pouco Tá Então Quer dizer muita coisa Por esse vídeo é isso Valeu Talvez amanhã a gente volte Provavelmente a gente volta Falou Fui Adiós Tchau Tchau E até mais Fui Tchau